Açougue do Porco, hoje nesse dia 29 de abril, mais o empreendimento do Açougue do Porco aqui em Teixeira e Pesceira inaugurada agora na avenida Getúlio Vargas, aí do lado do estádio municipal, além também do Rondelli, e que vem todo esse aprendizado, veja tudo isso dentro do programa hoje, essa inauguração, trazendo aí muitas pessoas, você vê aqui o Porco aí mostrando, dando aquele sorriso, né? Obrigado, obrigado, tudo, também a farofia, tudo como você vê, a roupa de primeira mão, tá, chamada Cururuca, você vê aqui tudo que você tem, né, de produtos, né, de linguiça, de tudo, produtos também, menina, carnes especiais, tudo bonita, a turma toda animada, mulher e garota bem fazendo a vida, faz tudo, menina aí também, menina aí também, oferecendo o preço aqui a mulher, o clima dia de festa, de inauguração, Açougue do Porco, hoje, trazendo mais um empreendimento para a Teixeira de Peixas, que as linguiças, tudo daquele jeito, a carne também, a carne, a carne, o preço, tudo de preço, o preço de primeira mão, e aí, como é que tá o negócio, o preço tá bom? Tá bem o preço, tá bom, né? Tá bom. Quanto tempo você trabalha no Açougue, aí? Eu, que nem o Açougue, vai ficar agora aqui ou não de lá? Vou ficar aqui. Vai ficar aqui. E aí? Bom dia, galerinha. Preto, concorso, preço, promoção, qualidade, aqui, viu? Venha no Açougue. Venha, venha. Agora, onde que é o endereço? Avenida Getúlio Vaga, próximo ao estádio municipal. Beleza, então. Vamos lá, e aí, tá beleza aí? Essas são as cururucas? Isso, eu vou mostrar aqui. Vamos mostrar aqui, deixa eu ver, então. Um chaveirinho e uma cururuca. Isso aqui é a lembrança que é dada, né? E o nome? O meu, Serena. Serena. Bonita, bonita Serena. E aí, nossa, lá tudo. Parabéns de tamanho. Só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Só na tranquilidade.